Que fome. Será que eu consigo pedir uma pizza pra ser entregue nesse ônibus? Primeiro eu liguei pra pizzarias perto dos pontos onde o ônibus ia parar. Vamos ver se eles aceitam entregar pra gente. Boa noite, eu queria saber o tempo tem uma hora pra ficar pronto, eu ia buscar. Cinco minutos? Rapidinho de pegar mesmo, porque tô aqui no ônibus, queria ter seio. Já pagaram voltar, porque eu tenho que continuar a viagem. Tem problema? Lucas, você dá um oi? Tá bom, obrigado. Valeu. Eu não acredito que a primeira pizzaria que eu liguei aceitou. Isso é inacreditável, cara. O Brasil é maravilhoso. Aí eu fui perguntar pro motorista se ele podia esperar um segundinho a mais no ponto pra buscar a minha pizza. Não pode não, não sobra não, oi? Valeu. Tá, mas e agora? O que a gente vai falar? Agora é só voltar pro ônibus. A deliciosa pizza. Eu acho que ele dá pra ficar sobrio, mano. Você tá falando que tá aí?